Oi, eu sou Mariano Senambo, fundador e diretor de Novos Negócios do IDESAM e CEO da Amaz Aceleradora de Impacto. E hoje eu estou aqui para responder as perguntas mais pesquisadas do Google sobre a Amazônia e mudanças climáticas. Quais são os problemas climáticos da Amazônia? Mudanças climáticas afetam a Amazônia de três formas, principalmente. Com alteração no regime de chuvas, elevação no período de seca e com aumento na frequência de queimadas. As chuvas afetam principalmente as áreas urbanas, através de inundação de rios e igarapés. As secas afetam especialmente o deslocamento de comunidades que vivem no interior, mas também a produção de alimentos. E geram um terceiro problema, que é um aumento na frequência de queimadas. As queimadas, por sua vez, contribuem como a maior fonte de emissão de gás carbônico no Brasil. Qual o papel da Amazônia no cenário mundial de mudanças climáticas? A Amazônia tem um papel fundamental para o clima global, tanto pela regulação do regime de chuvas, quanto para a emissão de gás de efeito estufa. Ou seja, ela pode ser causa ou solução para a mudança climática. No caso do Brasil, o uso da terra, ou o mau uso da terra, especialmente na região Amazônia, é o principal emissor de gases de efeito estufa, em nível nacional. Diferente da maioria dos países, no Brasil, o uso da terra responde por 75% das nossas emissões de carbono. Ou seja, emite mais carbono que toda a nossa indústria, nossa frota de carros e a geração de energia elétrica. É possível reverter as mudanças climáticas? Possível é, mas exige uma mudança radical de comportamento. Nós precisamos mudar a forma como produzimos alimentos, a forma como geramos e consumimos energia elétrica e a forma como nos transportamos. O ano passado, nós atingimos uma marca extremamente perigosa no nível de aquecimento do planeta Terra. A temperatura média global esteve 1,2 graus Celsius mais quente. Isso pode desencadear processos naturais de aumento na emissão de gás de efeito estufa, que dificilmente serão revertidos. Ou seja, é preciso mudança já. Quais ações posso fazer em casa que podem evitar as mudanças climáticas? E não adianta esperar que a solução vai vir só dos governos. Para você que está assistindo, é preciso repensar os nossos padrões de consumo. Todo dia, nós emitimos carbono. Pequenas atitudes podem fazer a diferença. Vamos deixar mais pessoas em clima de Amazônia? Curte, compartilhe, comente, que a floresta agradece.